Uma criança de 5 anos foi encontrada morta dentro de um poço, lá em Igreja Nova. Que coisa, hein? A polícia está investigando o que pode ter acontecido e o delegado falou sobre esse caso. Vamos acompanhar o que o delegado diz. Na data de ontem, tomamos conhecimento através da equipe plantonista do município de Igreja Nova a respeito do desaparecimento de uma criança de 5 anos de idade. Ela se encontrava num sítio, juntamente com parentes, quando em determinado momento ela desapareceu. Após muitas buscas, infelizmente, a criança foi encontrada dentro de um poço que era utilizado para jogar dejetos, restos de comida que eram oferecidos aos porcos da região. Imediatamente determinei que fosse acionado o Instituto Criminalística e o ML para a realização das perícias no local do fato. Determinei também a instauração de enquete policial para apurarmos as circunstâncias do desaparecimento e dessa morte. Tão trágica para a população local como para os parentes também. Tão trágica para a população local como para os parentes também.